Música Hora de ver com o Dabarão, hora de Pedro Toído, é claro, não é? Novidade de novo, não é Pedro? Sempre, né Dinda? Toda semana. Eu tô quase morta, eu tô quase morta, gente. Olha que demais essa sandália. O que é? Essa sandália aqui. O que eu gosto dela é justamente essa questão dessas tiras aqui. Adorei isso. Que fica uma mais alta, fica um pouquinho mais baixa. É como seja feminino, não é Pedro? Fica chique, eu adoro. E o legal é que ela é assim, ela se ajusta conforme o teu tornozelo, não é? Sim, o bom dela é que não interessa se a tua perna é um pouquinho mais gordinha, se é um pouquinho mais magra, não tem problema, que dá sempre pra... E daí pra matar, gente, aos poucos, ele trouxe este, que é incrível. E ele tem a tira igual aquela ali, tu viu, que é uma tira que também não tem calcanhar. Gente, eu experimentei esse escarpin, ele é extremamente confortável. Ele é lindo também, né? Além de ser um luxo, olhem o que é essa plataforma aqui, ó. Ah, é uma delicadeza, né? Sabe que, eu vou te dizer, eu adoro a plataforma assim. Porque eu acho que não fica aquela coisa assim... O pessoal gosta muito, eu adoro também. Não, e nesse rosê ele tá maravilhoso, não é? Ele tá lindo. Esse aqui é o escargo novo, que a gente criou com o bico ultra fino, que o pessoal tava querendo também. Com o salto 6. Com o salto 6, né? Isso aqui é tudo de bom, não tem nada no pé. Além de tá chiquérrimo, não é? Ele tá lindo, as cores dele... São as cores da sandália, eles são... É a mesma cor da sandália. Que eu criei, que eu chamo de Piton Brasil, porque ele faz o degradê do azul até o amarelo. Aqui não aparece tanto, mas ele faz um degradê até o amarelinho, que assim, ele é a coisa mais linda. Não, ele tá lindo de morrer. Eu tenho uma bolsa nesse azul, que é maravilhosa. Ela é linda. Pedro, vamos mostrar aquele tênis, que é novidade também. Olha que lindo, gente. Esse, na verdade, é o meu tênis clássico Maria Helena. Esse quer ser masculino quanto feminino, né? É, pode ser, pode dar pra usar de qualquer maneira. E eu justamente apliquei esses spikes... Ficou muito legal. Já pra dar uma quebrada, pra ele não ficar... Não, e esse bordô tá maravilhoso. Porque, ó, o clássico dele é esse modelo aqui, né? Sim. Ó, sem o spike, ele é assim. Se quiser botar um spike ou algum outro adereço, dá pra colocar tranquilamente. Não, e o tênis agora que entrou na vida dos mulheres, ele não sai mais. Não, porque ele é confortável, tu não precisa ficar de salto. Esse cor de Piton a gente tá cheio. Melhor ainda. E daí, dentro dessa vibe aqui das cores, olhem o que é essa cor aqui. Que eu adoro. Daí, ó, nessa linha de cores... Tem esses luxos aqui maravilhosos. Esse aqui é um dos meus preferidos. Esse sapato é incrível. Eu acho ele tão chique. Ele é maravilhoso também. Ele é diferente, né? E saindo dos dois, que também a gente pode usar bota no verão, é a minha bota Andréa, que ela tem o Piton com elastano, né? Olha, ela tem toda uma meia de elastano. Linda. Nesse tom do cinza rato. Que é ao menos toda a minha camisa até, mas eu amo. E a gente não vai mostrar mais nada, Pedro, porque as pessoas têm que vir aqui e olhar. Tu não acha? Tem que vir aqui. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. E agora tem um mascote lindo de morrer. Tem. Porque a gente tá apaixonada, né, Pedro? Tem o meu bebê novo, tá aqui. Fica todo dia aqui na loja, queridão. Então a gente quer todo mundo aqui no Pedro Toigo. Aqui tem a pronta entrega, mas também dá pra fazer as encomendas no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, do ladinho da Elari Ribeiro, no bairro Munhos de Vento. Todo mundo aqui, semana que vem, a gente tá bem. Estão convidados. Vem. E aqui no Beco a gente encontra a Antonieta. A Antonieta que tem vestido. Que lindo, né? Ah, obrigada. Me diz uma coisa, Cami, o que que te separasse hoje pra nós? Ah, então. Eu te separei uma super tendência, que já veio forte no inverno e agora continua com tudo no verão, que são os tules bordados. Pois é, veio muito forte, não é, Cami? Muito forte. Eles combinam muito pra casamentos de dia, casamentos mais pro final da tarde. E fica delicado, sem medo. É, faz um ar mais romântico, né, pra produção. Aí eu separei alguns modelos que eu tenho aqui, que são bem diferentes. Esse curto mar. Esse aqui vai a qualquer evento, né? A qualquer evento. Olha que peça mais linda. Não, e o que eu achei legal, né? Como ele tem essa parte abusada, a gente não se preocupa se tá um pouquinho mais cheio ainda, né? Exatamente. A manguinha também. Porque ele favorece um monte. O que o ombro a ombro tá super em alta, fica bem fétil. Esse aqui é daqui do ateliê? Não, não é da nossa confecção própria, não. É, a Antonieta tem confecção própria. Isso. Maravilhosas. E trabalho com algumas outras marcas também. Olha que lindo isso aqui. Esse é da mesma proposta daquele. Só que longo. Só que longo. Esse é a blusado, né? Como tu falou, valoriza. Valoriza um monte, não é? É, a cava americana aqui também, né? A longa, deixa o decote bonito. Olha que lindo isso aqui. Ai, esse com túli preto é um luxo. Ele é um Chanel. Olha que lindo esse vestido. E aqui atrás ele tem toda a transparência, com túli bordado. Uma pegada bem floral, né? Que tu falou, uma coisa mais romântica. Não, e tem muito casamento de dia. O teu vai ser de dia? Não, o meu vai ser à noite. O meu vai ser um pouco mais tradicional. Olha que lindo esse aqui, né? Com esse trançado na frente também, ó. Esse aí é um modelo com transparência atrás, mais decotado. As madrinhas também, quando tem alguma coisa de tom, né? E o azul dele tá lindíssimo. E aqui é uma das tendências super fortes, que é esse tom de azul, não é? Isso, o azul serenity. Olha aqui, ó. Ele tem a mesma proposta. A manguinha também, com o lavado. Ele não é um cropped, mas ele parece, não é? E a saia toda bordada. E como a gente também faz, né? Se a pessoa quiser separar, deixar o açaí e um cropped, a gente faz qualquer negócio. É isso aí, Antanita. Fica aqui no Beco da Barão, da Barão de Santo Ângelo, quase esquina Coelário Ribeiro. Tem esses e muito mais, porque a loja é enorme. Tá enorme e tá cheia de novidades. É isso aí. Até semana que vem, Cami. É.